É a pata dele, mano. Cadê? Aonde? A pata dele ali, ó. Aranjo, ó. É a pata dele. Não tô vendo. Aranjo ali. Ah, verdade. Será que é um caranguejo? É. Cadê um pau pra me mexer? Uma madeira. Aqui, ó. Cheio de uma madeira. Vamos ver se é. Ah, é só a perninha dele, filha. Perninha? É, ó. Porque ele morreu. Morreu. Aí, ó. É a perna de um caranguejo. Ou não? É, né? Ó, é. A perna de um caranguejo. Morreu. Onde está ele? Tá. Acho que algum bicho comeu ele, né, filho? Só deixou a perninha dele aí. É esse aqui, pai, ó. Criantando. Esse aqui, pai, ó. Não, não é esse aí, não. Esse aí é muito pequenininho. Consegue comer um caranguejo? Tem dois, pai. Os dois comeram, pai. É. Ó, os aviões passam aqui e eu deixo o rastro. Ó, o rastro dos aviões. Tô com a voz ruim. Tô com a voz meio rouca. É o... É o bicho aranha, pai. Hã? É o bicho aranha, pai. Que anda aqui e ele comeu. Bicho aranha? É, que você falou, pai. Ah, é? Que anda na água. Que anda na água? É. Porque lá não come isso, não, filho. Porque lá come outra coisa. Então, papai, eu mexer no meu. Aqui, ó. Vou mexer no meu. O que você vai mexer? Vai mexer na pata do caranguejo. Vai mexer na pata do caranguejo? Vai cair dentro da água aí. Hã? Você vai cair dentro da água? Não vai pegar na mão não, que tá fedendo, hein? Vai, você vai mexer dentro da água? Quando você vai mexer no seu efeira, vai mexer no seu efeira. Tô com a mão não.